Olá, meu nome é Isadora Soares de Morim, eu sou graduanda em farmácia pela Universidade de Brasília e sou aluna de Iniciação Científica. O meu orientador é o professor Jair Trapé-Golart. O meu tema é entendendo a importância dos macronutrientes na alimentação por meio das redes sociais, onde foram abordadas as fontes de energia utilizadas pelo corpo humano, como são obtidas, de quais alimentos, como são armazenadas e utilizadas para a produção de ATP. Os macronutrientes abordados foram gorduras e carboidratos. As gorduras são moléculas complexas utilizadas para o armazenamento de energia, necessárias para a produção de hormônios. E os carboidratos são moléculas menores e utilizadas como fonte rápida de energia. O objetivo do trabalho é tornar a informação complexa mais acessível ao público em geral, por meio das redes sociais. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira sendo a pesquisa, onde foram feitas a busca e seleção de artigos por meio de plataformas como PubMed, Cielo e Lilacs, que atendem seus critérios anteriormente definidos. Após isso, foi extraída a informação necessária sobre o tema para a produção do post e condensados em um texto. Por último, desse texto foi elaborado um roteiro, que seria posteriormente utilizado na segunda etapa do trabalho. A segunda etapa se trata da produção do post em si, onde foi utilizada a plataforma Canva para a adaptação do roteiro em forma de posts para o Instagram. Nessa etapa, foram adicionadas imagens e ilustrações para tornar o post mais atrativo. Nesse trabalho, foram produzidos cinco posts intitulados Energia para quê? Quais as principais fontes de energia? Como armazenamos gordura? E gorduras e carboidratos, mocinhos ou vilões. Os posts produzidos obtiveram um alcance de aproximadamente 300 contas e 59 curtidas nas páginas do Instagram. No último ano, observamos as redes sociais se tornarem cada vez mais relevantes, não só como uma forma de se comunicar com outras pessoas, mas também como uma forma de buscar informação. Infelizmente, também observamos a difusão em massa de fake news sobre diversos temas, principalmente aqueles relacionados à saúde, que podem, então, acarretar em riscos ao bem-estar da população. A informação verídica sobre esses temas é frequentemente de difícil acesso a pessoas fora da academia. Foi observada, então, a oportunidade de levar a informação sobre os temas tratados dentro do laboratório de forma simples e lúdica. Dentro dos cinco posts produzidos nesse trabalho, os posts intitulados energia para quê e gorduras foram os que obtiveram o maior alcance, sendo ambos os posts que apresentaram conceitos mais simples. Enquanto o post como armazenamos gordura, obteve o melhor alcance e é o que apresenta os conceitos mais complexos, mostrando, então, que quanto mais simples a informação, maior seria o engajamento nas redes sociais. E estes são os nossos colaboradores.